Salve, Curveiros, Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1. Vamos entregar a Mara Joia. Olha com quem que eu tô aqui, com a lenda tiozão do Galaxy, Fabiano Tilly. O carro era dele. É, sempre eu tive chevette, né? E aí eu convidei ele pra vir aqui entregar o carro junto comigo. A gente marcou nesse postinho aqui, agora é oito e pouco. Não sei se o ganhador já tá aí, já. Olha os caras ali, ó. Olha lá. Chegamos! E aí, Caio? Era pra ser minha, mano. Você tá doido, mano. Olha que coisa mais linda. Você tá doido, pé molhado. Cadê o Júlio? Não chegou ainda? Chegou, chegou. Ele tá aqui desde ontem. Tá aqui desde ontem? Olha o chevetão. Legal. Cadê ele? Vamos ver. Tudo bom? Bom, Caio. Beleza? E aí, tudo bom? Como é que tá? Tranquilo? Deus abençoe, meu querido. Prazer. Ah, eu já te conheço. Eu já te conheço. E aí, beleza? Beleza. Tudo bom? Demais. Graças a Deus. E aí, cadê o ganhador? Foi tomar água? Onde tá vindo aí? Ó, o meu coração tava batendo mais acelerado do que o dele. Daí eu falei, não. O dele tá mais. Eu não ia conseguir pegar os 25 mil, não. Porque a minha esposa falou, você vai pegar os 25 mil. Você vai pegar os 25 mil pra não determinar nossa coisa. Não dá, né? Não, ainda mais carregada desse jeito. Meu Deus. Não tem como. Mor, não ia pegar os 25 mil. Olha lá, patroa, lá. Não ia pegar os 25 mil mesmo. Olha só. Ó, o carrinho, fica à vontade aí. Vocês podem ver aí de perto. É o Edmola. 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 Veio pro DT19, mas não foi pra mim. Pelo menos vai ficar aqui perto, né? Esse é o seu? Esse é o meu de viagem. Legal, hein? Bonito carro. Bonito carro, hein? Salve, salve, galera do Pé Molhado. Que ano que é? Salve, Curveiro. Firmeza? Olha o Curveiro aqui. Você tá doido. Olha. Eu botei essa sorte aí. Olha que coisa mais linda essa barata. Que da hora, gente. Você tá doido, mano. Você tá doido. Vou até filmar mais. Legal, né? Legal, né? Deu pra não tem que ser, hein? E aí é que deu pra não. Deu. 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 Vim. Vim? Vim. Vim de Sorocaba, vim até aqui. Vim que vem? Aqui cola do chão, né? Ele tampou a Marajó, mano. Tampou a Marajó? Você estragou o meu vídeo, velho. Estragar é uma palavra forte. Estragar é uma palavra forte. Olha a diferença de tamanho, ó. Olha a diferença de tamanho, ó. Que legal. Esse aqui é o famoso Marinho. Esse Galaxy foi montado há mais de 20 e poucos anos. 25 anos. O carro tem uma preparação bem legal aí. Vira abaixo de 10, uns 201 metros. Com um pneuzinho Hancock. Então, é um carrinho bem, bem legal. Olha ele aí. É minha? É sua. Graças a Deus e a você. Aí sim. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Prazer, Caio. É, meu. Opa. Fica à vontade. Faz de conta que é seu. Que é seu? Não brinca com ele. Não tem você, não. Cuidado bem, velho. Olha o seu óculos. Eu só vim ali porque eu peguei aquele de arrancar lá. Vai ficar com dois chevetas. Não tá? É. Esse óculos é seu também? Vixe, eu vou desde a época da Galeria. Esse carro lá, eu... Eu sei a linha aí, ó. Desde a época da Galeria, eu vou nos encontro lá. Ah, que bom. Você viu esse carro pessoalmente em Paulínia? Vi. Pessoalmente. Nesse último encontro que a gente foi. Não, na verdade, não foi o que você. Foi que ele tava indo. Ah, que legal. Faz mais tempo. Vai voltar três no original. Põe as peças no original. Dá a carroça pra cá. Tá no porta-mala. Você decide o que você faz. Quando você andar com a roça original, você vê que você... Eu lembro do senhor quando tava pra fazer o negócio da palca preta. Você foi em Paulínia, né? É, eu faço uma camisa preta. Linda, hein? Da hora, né? Vou mostrar o carro pra você. Aí a gente vai dar um rolezinho nele e eu vou mostrar como é que ele funciona, tá? Mas você já teve um Chevette 88, né? Já. Então você sabe muito bem como é que ele funciona. O carro tá montado numa forma que não vai te incomodar de questão de suspensão, assim, por exemplo, de passar em um lugar, de... Sabe? Ele tá na altura ideal. Ainda mais se quiser botar peso atrás, você pode ver. Vim com bastante peso normal. Claro, não tem detalhe, né? Risa demais. Linda. Linda demais. Aqui, eu coloquei esses... Esse papelão, ele tava aqui, pra não ficar batendo aqui, tá? Mas mesmo assim, deu uma sujadinha aqui. Mas tá aí, ó. As quatro rodas, aro 13 e as molas originais. Eu tô apertado aqui. Tá? Já vira e mexe e solta só essa lingueta aqui. Eu tô sempre puxando um pouquinho mais. É que agora, por causa do pneu, acho que ela foi... O que 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 faz? Ela não tem valor em tanto. Ele não tinha nada. É só você... A foto aqui, dá uma enfiada mais pra dentro. Se quiser mais, só me trocar aqui. Estou querendo de original. Não tem muita coisa, não. Linda demais. Quem falou que vai carregar pra mim, ele não quer dizer nada. É, mas é, com bagageiro. Mas o cara toma também. Um prêmio amarajó. Pneu, zero. Eu tinha visto no vídeo até o step de liga também, né? Eu tenho uma 8. 5 de liga. Sim. Aí ele chegou e falou assim. Nossa, sim. Cara, falei pro meu filho, semana retrasada. Como eu desfio o Chevette, né? Falei pra ele, eu vou achar uma amarajó. Ela vai guardar ela, que eu tô com fase de construção. Agora vai começar a construir. E depois, quando a gente tiver condição, vamos montar uma... Eu tenho vontade de tomar uma amarajó. Que encantou ali. Ai, que loucura. Que loucura. Quando você falou isso pra ele? Faz duas semanas. Foi antes de feriado. Sério? E no feriado, na quarta... Tá engraçado. Eu vi o meu pai e meu cunhado, estavam numa resenha em casa. Mas falei pra eles. Nossa, parece que eu tô sentindo um pressentimento que alguém vai me ligar que eu vou ganhar alguma coisa. Falei pra eles, né? No fim, aí ganhei e mandei pra eles o vídeo, né? Na primeira coisa que eles falaram foi... Olha, você falou na quarta-feira que você ganhou, né? Que você ganhou mesmo? Olha só. E é o que eu falo pra todo mundo. Tem que acreditar. Se não acredita, não vai ganhar. Agora, se pegar e falar, não, eu vou ganhar esse carro... Você pode acontecer isso aí. Tá aí a prova. Graças a Deus. Legal, o seu filho tá aí? É isso aí, né? Seu filho tá aí? Tá aqui. Mostra pra ele, ó. E aí, VT? Essa aí que a gente ia montar. Chegou antes de... Chegou montada. Combinado. É Vitor Hugo. Esse igual de Chevrolet também. E aí, Vitor Hugo, beleza? Beleza também. Tá aprovada? É vida, meu. Tá aprovada, não. Você viu as rodas dela ou nem viu? Ninguém viu, né? Olha aqui essas rodas que tá montadas ali. Esse foi o carro mais zero que eu já tive na minha vida. É muito louco, né? E não dava passar isso no vídeo, né? Não dá. Olha que confronto. Vamos dar uma volta? Tá. Então, a gente acabou de trocar o cabo do acelerador. Tá meio durinho. Ele tá bem duro. Então, você vai... Não sei se essa é a mola nova, né? Eu vou na manhã. É acostumado com a gente vai em velho também. Agora vai ralar, ralar. É, nada, hein? É. Lizinho, hein? O carro é álcool, é 1.6S, né? Sim. Aí, pra você ligar de manhã, num dia que estiver bem frio... Injetorzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Funciona. Puxa o afogador, ele vai pegar lenta. Se não pegar, ele tem a injeção de gasolina. Só que ela não tá no botão. Ela tá no conector, eu te mostro depois que a gente parar. É, o acelerador, ele tá durinho. É só você pisar um pouquinho a mais. É assim mesmo. E aqui você pode ir também, porque essa altura, ela tá... A gente tá em 4 aqui. O barulhinho que ele falou lá na porta é isso aí. E lá na frente, pegar o Júlio de Mesquita, a gente volta. Ah, ela ficou perto, hein? Da hora? Ela ficou na região. É. Lique demais. Dá pra gente acompanhar sempre agora. É muito legal, né? Dura quando é muito longe, assim, né? Você acaba perdendo. Você vai continuar indo nos encontros, né? De Paulina. Nossa. Muito prazer. Aí, vocês só tomam... Tem que ver o lance da placa, né? Na troca. É. Porque é questão da placa preta? É, tem que sinalizar que é placa preta. Ah, tá. Esse carro aqui é placa preta com certificado de coleção. Lá na transferência ali? É, pelo clube do V8 Companhia. Olha isso. Rúlio paralelopípedo. Nem parece que tem roda. Nem parece. Parece que tá tipo original. É. Aí você bota as três e ainda você vai num... Nossa, vai pontuar lá. Um outro nível de conforto. Vai. Quietinha, linda. Silenciosa, né? Confortável. Tudo que eu queria, cara. Não é possível. Quer ver? Como é que as coisas... E você toca à noite? Toca à noite. Sexta, aos sábados. Bonito. Mas a minha profissão mesmo não é essa. Eu vejo com o sistema de... E segurança, portão eletrônico, câmera, cerca elétrica, larga. Ah, legal. Trabalho por conta já vai fazer em 12 anos. Ah, legal. O que chega a ser um hobby? É, um hobby. Tirou a graninha, um hobby? É. E é bom que um carro grande desse você consegue levar a ser percursionista, né? Não, aí eu vou ficar meio com dó dele, né? Você falou no vídeo, depois eu falei pra minha esposa. Ele quer que eu leve as caixas de som. É, nem foda-la. Eu falei pro meu pai também, ele falou, ô, ô, meu pai, você não tem coragem de deixar esse carro lá fora, né, Paulo? Esse carro é assim, meu. Você começa a usar, você começa a ficar com dó. Meu pai é apaixonado por carro também, ele é mecânico. Entendeu? Ele ficou maluco. Que legal, ele vai ficar feliz. E eu tive, o meu primeiro carro foi um Chevette 93 com 60 mil rodados. Puta, que legal. Meu pai que arrumou pra mim, ele, em 2009 isso aí. Então, aqui tá revivendo o carro aqui, velho. Que legal. Só um novo que esse carro é. Que legal, cara. Pô, prazer fazer parte disso. Então, você vê? Satisfação. Nível e cheveto igual, mas não desse nível, né? Fique demais. Da hora, né? Da hora. Tem um detalhe, aqui eu não cheguei a fazer nada. Por quê? Porque eu não sei o que o dono ia querer fazer, né? Esse botão, ó. Não tá voltando. É, não volta. Você pega com os dois dedos aqui, assim, ó. E puxa ele pra frente. Aí ele já... Entendeu? Aí depois eu não sei se você quer dar uma limada aqui. Pô, eu dou um talentinho. É, abre o capoe. A perna desse carro é muito nova, cara. É, o legal do interior disso aqui é... Essa blusa é sua? Ou é a do seu pai? O que é que tá acontecendo? Tá deixando macio aqui. Parece que ele tá com 60. É um cocô de passarinho. Roda. Tá um arquinho, tá ligado? Legal, né? Lindo, hein? Aridade também Aridade O meu chavete tem isso também Essa é a LN É original, é a luzinha só do lado esquerdo O lado de lá não tem, não sei porquê Economizar, né? Tem gente que vai e puxa, né? E tem o buraco pra isso Vai entender, mas sai o original assim O legal, aqui que eu te falei, ó Se não tiver pegando de manhã O que você faz? Você vem aqui, pluga isso aqui E é só funcionar o carro O carro vai ligar, você puxa o colgador e depois você tira isso aqui Ó, tem também Minha chefe que tem isso aqui, ó Então o meu chavete tem isso aí também O que é que serve isso aí? Esse aí, ele... Ele, no painel, acende a luzinha de economia Ah, tá Ele tem um econômico, né? Você percebeu? A hora que você dava o pé Ele tinha vermelho A minha chefe tem isso daí Aí você sabe que não tá bebendo É Parabéns Parabéns, velho Só pra papia Entra as malas no porta-malas e... Partiu praia Parabéns, Júlio Obrigado, cara Agradecido Tamo junto Precisando de qualquer coisa A gente vai conversando aí É isso aí, Júlio Quanto você pagou nesse Amarajó? 20 reais Amarajó mais barata do mundo 20 reais Parabéns, meu irmão Tá fechado? Tô fechado E eu que agradeço pela confiança Curtiu? Se inscreve no canal Curvão Deixa o seu like Um grande agradecimento Pra essas duas pessoas Que estão aqui atrás Fabiano e Luquinha E participem do Chevette Verde O link na descrição do vídeo Vamos finalizar esse mês Tamo junto, Curvão Tchau, bebê Tchau, bebê Mais uma indo embora Tchau, bebê